Oi, meus amores, tudo bem? Vamos lá. Mal com L, mal com U. Simples, pronúncia igual, mas causa um pouquinho de confusão ainda. E principalmente na redação venenha, inadmissível, né? Mas no dia a dia a gente confunde um pouquinho, mas vamos a uma diquinha assim que vai te ajudar. Tá? Mal com L é o oposto de bem. Lembra que o L é quadrado, o E também é quadrado. Então, mal com L, bem. E mal com U, o U arredondado é o contrário de bom. Bom com U também arredondado. Faz a associação aí das letras que talvez te ajude um pouquinho mais na hora de escrever e na hora de lembrar. Beijo!